E aí galera, tudo bom com vocês? No vídeo de hoje eu trouxe a minha prima Maquiadora profissional agora Pra fazer uma make que vocês pediram lá no Instagram Que é uma make de dia Pra transformar ela numa make de noite Espero que vocês gostem E continuem assistindo o vídeo com a gente Já começa o vídeo pedindo pra você Não se esquecer de inscrever aqui no meu canal De deixar o seu like E vamos lá gente Ela vai começar a fazer uma make bem levinha Pro dia Tô aqui com a cara limpa E depois ela vai transformar A make do dia Pra uma make da noite Então gente Vamos começar com a preparação da pele Eu começo sempre com O finalizador da RinoD Porque ele é muito bom pra hidratar a pele E como é uma make dia Já pede aquela hidratação Do início do dia E vamos para o primer A palheta de correção de sobrancelha é da Louis Ansi E qualquer lojinha você acha Essa é a marca mais fácil de se achar De maquiagem E mais baratinha E a mais barata Essa é a da Ruby Rose Só pedi o corretivo da Ruby Rose Que qualquer lojinha tem Lembrando Louis Ansi e Ruby Rose São as marcas mais baratinhas do mercado E muito boas E muito boas mesmo A cobertura delas As maquiagens dão resultado Como se fosse produto importado Então agora Eu vou molhar a minha esponjinha Eu vou umedecer ela E vou tirar o excesso Desse corretivo Dando batidinhas Não esquece E vamos começar A nossa maquiagem dica Eu gosto muito Dessa sombra aqui da Louis Ansi Que na verdade ela é de sobrancelha também Mas eu uso o marrom dela mais escuro Para fazer uma combinação Com esse marrom Puxado mais para o laranja Da Caterina e Rio Pincel limpo E vou esfumando Só a beirinha Da minha sombra Onde eu devoltei Só a beirinha Nunca no meio E trago ele Para cima Porque eu gosto De marcar só o côncavo Porque traz profundidade No olhar E ele já fica bem marcado Então não precisa Daquela make bem pesada Para o dia Porque fica uma coisa Muito feia E eu fazendo Essas misturas de cores Não precisa Pôr mais sombra Eu começo A depositar agora Na pálpebra Um pouquinho Só dessa sombra Para não ficar Aquele branco No meio Do Corretivo Pode ver Que está bem esfumado Esse lado E esse lado Ainda está marcado Como o esfumado Faz toda a diferença No olhar de uma pessoa Pôr Agora final O olho rapidinho Com o lápis E o rímel E volto Para fazer a pele Com vocês Então Passamos o rímel E o lápis Agora vamos para a pele Eu vou usar Eu vou usar a base Da Ruby Rose Que é muito 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 barato E você encontra Em qualquer lojinha Igual os outros produtos Que a gente está usando Nesse vídeo Vamos usar a L2 Para a pele dela Bota um pouquinho Para não gastar base Porque a maquiagem é caro Estou nem mais sabendo Se faltar A gente bota mais Não se assustem Se a pele ficar muito clara Porque vão vir Os contornos Eu necessariamente Para make dia Eu não gosto De usar muito contorno Mas como a gente vai Transformar essa make noite A gente vai usar o contorno Em pastinha também Porque para make dia Eu gosto de usar Somente o contorno em pó Porque o contorno em pó Deixa a pele mais suave Não deixa muito aquela marcação Mas para make noite A gente faz os dois O contorno em pastinha E o contorno em pó Eu venho com a esponjinha agora Úmida de novo E dou batidinhas Para tirar esse excesso Para a cara dela Não ficar muito branca Porque mesmo com o contorno O rosto ainda Dá uma puxada mais para a base E começo com o Corretivo claro Nas regiões da olheira Tudo que a gente ilumina A gente joga para fora E o que escurece A gente joga para dentro Então Tudo que eu estou iluminando aqui Eu quero que apareça E o que eu vou escurecer Eu quero esconder Cuidado para na hora do escuro Porque essa paleta aqui da Ruby Over Ela é muito pigmentada Cuidado para na hora do escuro Você não passar demais E ficar aquela coisa Tipo Muito preta Porque mesmo fumando Aparece muito Não se assustem Por favor Agora A minha esponjinha Corre esponjinha 1 Eu nunca esqueço Porque ela seca Ela retira muito produto Eu vou começar a esfumar As áreas claras Esfuma 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 Se cansar Esfuma Esfuma de novo Não Isso é prática Tá gente Porque Quando eu vi A tutorial De Contorno Minha cara Ficava horrível Também Não fiquem Preocupados Esse aqui em cima Eu já vou Arrastando Mas dando batidinhas Sempre Na testa dela Porque senão Fica muito marcado E eu venho Com o pó Vou ensinar Esse truquezinho Do pó Com vocês Porque Muita gente acha Que o mesmo pó A gente usa No rosto todo Mas não Eu venho Eu começo Com o pó claro Então Vou fazer o pó claro Na região toda Toda onde é clara Logo em seguida Eu venho Com o pó mais escuro Na minha paleta Essa paleta aqui É da Ruby Rose Ela é Muito boa Acho até Mais em conta Com pra ela Do que Tipo Um pó claro Um pó médio Um pó escuro Ela já vem Todos os Os tons E ainda vem Com um iluminadorzinho E eu vou Começar Agora eu aplico O iluminador Que é da Luiz Anse Também Eu gosto De eu molhar O rosto Antes E vou passar Esse batom Mate Da Rinode Aqui tá escrito Marrom Mas de marrom Isso aqui vai Muita em nada E a Make Dia Está aí Então agora A gente vai transformar A Make Dia Pra ele Noite Eu vou Aproveitar Esse marromzinho Vou fazer Só um pretinho Bem no cantinho Externo Do olho dela Ah Letícia Eu tô no trabalho E tô na correria Você joga Esse preto É porque Eu vou jogar Um pigmento Por cima Mas você joga Esse preto Jogando esse preto Passando dele E nem a dona linha D'água E esfumando Com uma sombra Embaixo Você já tá pronto Pra uma make Balada E colando Cílios postiços Por favor É Essencial Eu vou usar O mesmo pincel Que eu esfumei O marromzinho O limpo É bom vocês terem Pelo menos Os três pincéis De esfumar Eu tenho Quatro Mas é bom ter Pelo menos Os três Que dá pra você Revezar Porque senão A maquiagem Fica Marcada E fica suja Agora eu vou botar Esse pigmento O 126 da cigana Deixa eu focar aqui Muito problema Fogleira Esse pigmento Gente É a coisa Mais linda Já tô fazendo Caralho Agora o vídeo Começou Ele é a coisa Mais Eu deposito Na pauta Agora eu vou aplicar O delineador Porque make Noite Lápis de olho Meio que não Não sustenta Não Aparece tanto O modelinador É esse Da Mary Kay Ele é muito bom Muito bom mesmo E ele é bem Preto mesmo Então tipo Dá aquela Tá bem Eu venho agora Com a sombra Marrom Que eu usei No côncavo Dela E dou Batidinha E dou Uma leve Esfumada Aqui embaixo Então Já apliquei O delineador E colhei Os cílios Mudei O batom Também E esse foi O resultado Da make Noite Gente Espero que vocês Tenham gostado Desse vídeo Mostrando Como transformar Sua make Do dia Para uma make Da noite Espero que vocês Tenham gostado Vou deixar passando Aqui Como ficou Essa make Para noite Pronta Para ir Para arrasar Na balada Tá bom Um beijo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo